A destinação de recursos para pessoas com deficiência ganhou espaço em discursos na Assembleia Legislativa. Nesta semana, o deputado Sinésio Campos destinou 100 mil reais em emendas para associações que atuam em projetos voltados para PCDs. Eu vejo que se faz necessário mais do que nunca com que o parlamento possa destinar nas suas emendas, cada deputado tem em torno de aproximadamente 8 milhões de reais, tem muitas demandas na área da infraestrutura, da saúde, da educação, mas principalmente nessa área de apoio a essas entidades que muitas das vezes são pessoas que se doam, mas que recebem pouca guarida dos governos. Na Câmara Municipal de Manaus, o presidente da Comissão de Defesa de PCDs afirma que a fiscalização dos direitos das pessoas com deficiência será prioridade do colegiado. A função, a nossa missão é fiscalizar, é fazer com que os direitos que já existem sejam cumpridos. No Brasil não faltam leis, o Brasil tem leis até demais. Nós temos uma mega legislação, são milhares de leis e 90, 95% delas não são cumpridas, muitas delas as pessoas sequer sabem que existem. De acordo com o IBGE, pelo menos um quarto da população daqui do Amazonas apresenta algum tipo de deficiência, o que equivale a um milhão de pessoas. Mas a falta de acessibilidade aqui na capital ainda é uma realidade. Por conta disso, a Comissão de Leis para Pessoas com Deficiência reivindica a criação do Estatuto para PCDs no município. Em 2015, nós conseguimos elaborar o Estatuto Estadual da Pessoa com Deficiência. E o município já está há seis anos, pelo menos, atrás das políticas públicas para pessoas com deficiência. Então, nós precisamos correr para que nós possamos, pelo menos, atualizar um pouco, equalizar um pouco essas demandas que estão acontecendo. E o município não pode ficar de fora em olhar pelas pessoas com deficiência.